E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui ó, no canal aí arretado ó, é Denílson Fernandes da Grécia Paraibano Mais um dia de aventura aqui, deixando tudo registrado pra vocês aqui, espero que vocês gostem Se você que não é inscrito no nosso canal aí ó, se inscreva, tá deixando seu comentário aí ó, deixa seu joinha E ativa o sininho de notificações pra ficar avisado aí em primeira mão, tá ok pessoal? Acompanha nosso vídeo aqui, um vídeo ligeirinho pra vocês, tá mostrando mais um dia aqui no campo Valeu galera, vamos acompanhando Olha galera, vamos acompanhando aí ó, meu menino, vamos dar uma olhada aqui nas mangueiras que tem aqui Pra ver se tem alguma manga madura, deixando pra vocês aqui ó, mais um dia aqui Na Grécia Paraibano galera, se você que gostar aí de aventura aí, tá no canal certo É Denílson Fernandes da Grécia Paraibano, se inscreva aí no nosso canal ó, escreva aí, deixe seus comentários aí E o seu joinha essencial para fortalecer nossos vídeos Chegando aqui pessoal, debaixo tem uns pés de mangueira aqui, vou mostrar pra vocês se tem alguma manga aqui Vou mostrar pra vocês aí ó, acompanha aí ó, acompanha nosso vídeo aí ó E atrai aí ó, essa é uma mangueira gigante galera, milenar Pé de manga aqui com mais de 100 anos aí, 200 anos aí Pra vocês aí, lá atrás aí, tá vendo pessoal Meu garoto já tá ali, tem alguma manga madura aí? Tem não, tudo verde Tá tudo verde por enquanto, mas vamos acompanhando aí pessoal, mostrar pra vocês aqui Olha aí pessoal Quando tem um ali ó, um companheiro ali ó, chegando aqui Vou gravar pra vocês aqui os pés de mangueira ó Já fomos aqui ó, recebido aqui ó, pra esses amiguinhos Maribondo galera, o bicho é brabo Ô bicho é retado de brabo Já veio aqui, correu atrás da gente já, botou a gente pra correr Mas vou até registrar pra vocês, é o bicho tá preto Ô maribondo brabo danado Valeu galera, vão acompanhando aí Eita aí pessoal, passando aqui, registrar pra vocês É, essa fileira de pé de mangueira aqui Pra você ver que interessante, ó como é que tá ali galera Vou dar o zoom pra vocês verem aí ó Já tem um bocado de manga já pessoal Mas não está ainda no tempo de maturação Estamos agora no meio de dezembro Vou lá pra janeiro, final de janeiro Mas, 60 dias pra frente, já estão ficando maduras Ok? Acompanha aí o nosso vídeo aí ó Se inscreve aí ó Passando aqui, deixando esse fato curioso pra vocês aí ó Ó, tudo isso aqui galera São pé de mangueira pessoal Com mais de 100 anos de idade São grandiosos, gigantescos mesmo Vocês verem aqui ó É uma fileira pessoal Mas com as intensas secas aqui na minha região Aqui onde eu moro aqui, do Agreste Eles estão chegando a morrer pessoal Está acontecendo como um bocado de manga e espada A gente tem esse tipo, variedade de manga Chamada manga e espada Tem uma aqui no chão, vou achar pra vocês aqui ó Essa aqui pessoal Essa é uma manga pequena Manga e espada Esse aqui são os pés de ela aí Pra vocês verem aí ó Tem um bocado já morrendo Estão adoecendo galera e morrendo Esses pés de manga aqui Colocam muita manga pessoal Vou achar pra vocês aqui ó Aí pra frente ó Já morreram todos quase pessoal Esse já está doente também Adoeceu também esse Agora a gente não sabe o que é que está acontecendo com esses pés de fruta Esses ainda estão vivos aí ó A passagem aqui é excepcional, muito lindo Mas já aqui pra frente pessoal As mangas estão todas caindo E eles estão todos secando Seca da raiz A copa Seca tudo aí pra vocês verem aí ó Já está todo mútuo aí ó Está 100% mútuo aí Essa mangueira aí ó Isso é um Uma tristeza muito grande Que Elas colocaram muitas mangas Muitas pessoas vinham aqui Fazer a coleta aqui desses frutos maravilhosos Maravilhosos Mas infelizmente ó Estão todos morrendo aqui já pessoal Como é que está aí ó Aí eu achei muito curioso E passei pra registrar pra vocês aqui Nosso canal aqui ó Eu não sei que tipo de doença é essa Que está matando esses pés de mangueira galera Muitas gaias aqui já estão caindo Até um perigo estar aqui perto Que uma gaias dessa pode vir A desmoronar e me machucar aqui ó Você vê aí Até onde a vista alcançar aí pessoal Adiante aí ó São todos aí ó Uma fileira de pé de mangueira aí ó E 50% dessa fileira aqui já morreu já ó A madeira está seca É um tipo um fungo É um fungo parece que dá neles aqui E está matando todas as mangueiras aí Aí ó E o canal aqui é Denílson Fernandes A Grécia Paraibana Ressendo pra vocês aqui essa curiosidade aí galera Esse aqui também já está chegando ao final do tempo dele aí ó Está secando por completo pessoal Ok Está restando apenas esse daqui da frente Vamos torcer pra esse não morrer Mas pelo que eu estou vendo Vai que todos vão ter o mesmo destino São todos irmãos aqui São Uma fileira de pé de mangueira aqui No total aqui de 12 Vamos ver aqui ó Total de 12 12 pé de mangueira aqui ó Ok galera Valeu pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Espero que tenham gostado aí Dessa curiosidade aqui ó Aí galera Mais uma parada Paisagem aí ó Linda demais ó Restando pra vocês Ó Também essa árvore aí galera Está seca Toda seca Isso é com as A chuva é escassa pessoal Na região do moro aqui Essas árvores grandes vão Vão morrendo Restando mais um pé de manga Pra vocês aqui ó Olha como é que esse aí está galera Cheio de manga nova ó Aqui uns dias pessoal Eu venho Restar pra vocês A gente tirando manga deles aqui ó Por enquanto eles estão verdes ainda Não tem Não tem nenhuma manga madura Vou mostrar pra vocês aqui ó Essa é a famosa manga espada aqui galera Na minha região do moro aqui Na Paraíba Você que não conhece Esse tipo de manga É a manga espada Como é que está aí ó Acompanha aí pessoal Acompanha aí Essa é a vida no campo O canal aqui é retado É Denílson Fernandes e Agreste Paraibano Tem umas mangas aqui no chão Estão caindo Tem uma aqui ó Uma maiorzinha Deixa eu pegar pra gente ver aqui É mas essa aqui ela caiu Mas não está boa não pessoal Não está madura não Essa caiu porque ela adoeceu Vamos que vamos pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aí ó Acompanha nosso vídeo aí Olha galera Olha galera Estou deixando pra vocês aqui ó Já bota cabo aqui Como é que está aqui galera Você que gosta de jabota cabo Olha como é que está aí ó Ficando grosso de jabota cabo Pessoal Olha aí galera Passando aqui no pé de jabota cabo Registrando pra vocês Olha como é que está Você que gosta aí ó Comenta aí Vou chegar aqui pessoal Vai na frente aqui Mostrar a vocês aqui Mais um pé de jaca Pra vocês verem aí ó Vamos galera Jabota cabo Quem gosta de jabota cabo Comenta aí ó E deixa o likezão aí Escreve nosso canal aí ó Canal arretado aí ó É Denílson Fernandes Agreste Paraibana Vamos que vamos Pésão de jaca Pra vocês aqui galera Vamos na volta no sítio Ó Vocês verem aqui ó Criança aí o tamanho ó Como é que está aí galera Esse pézão de jaca Começa o sítio logo cedo É assim ó Vida na roça é assim ó Vida no sítio é assim Logo cedo Nos pés de jaca aqui ó Vem bem Baixinho galera Ó Show Acompanha aí Vou mostrar pra vocês aqui pessoal Também o cajueiro Você que conhece Aqui na região aqui do nordeste Do agresto da Paraíba O cajueiro aqui é Muito famoso Olha como é que eles estão aqui ó Cheio de brotos aqui ó E E aqui pessoal A gente chama aqui Quando ele está nesse estágio aqui ó A gente conhece aqui a região Como o maturi ó Esse é o maturi Tá ok galera Você que não conhece aí Outra região aí do país Aqui do Brasil Aqui no nordeste A gente chama aqui ó Do maturi do caju ó Tá ok Como é que está aí ó Pésão de caju aí Lindo galera Comenta aí nosso vídeo aí Vai comentando Como é que está aí ó Vamos aí pessoal Cajueiro Vamos que vamos galera Esse é o pézão de caju ó Isso é grande Vamos acompanhando aí pessoal Tá aí galerinha retada Restando para vocês aqui ó Já bota em cabelo Olha como é que estão galera Mesmo de dezembro aqui Final de ano Como é que está aí Esperando só chuva Vai chover Daqui um dia aí Eu estou restando para vocês aí ó Ela é bem pretinha galera Está no estágio aqui ainda Crescendo agora viu Tudo isso aí que vocês estão vendo aqui pessoal Já bota em cabelo aí ó Olha como é que está aí As galhas dela aí ó Inscreve nosso canal aí É Daniel Fernandes Agreste Paraibano Todos os dias aí Um vídeo arretado Para vocês aí ó Você que gosta aí De vida no campo De pesca e aventura Vem comigo Vem com a Daniel Fernandes Agreste Paraibano Olha como é que está aí galera Comenta nosso vídeo aí ó Inscreve nosso canal aí ó Jaboticaba Jaboticaba Você que gosta de jaboticaba Você que é fã de fruta Aí ó Os pés aqui estão ficando arretados De lindo galera Panorama para vocês aí dos pés Tudo aí à frente aí pessoal Pé de jaboticaba Como é que está aí Ok galera Vamos acompanhando aí Estou deixando para vocês aqui Mais um dia no sítio Você que gosta aí Da vida do campo aí Zona rural Agricultura É assim ó Logo cedo assim Estamos aqui dando uma volta No sítio E assistindo para vocês Como é que está aí ó Os pés aí de jaboticaba galera Cheio de jaboticaba nova Hoje dia 8 de dezembro de 2022 Olha como é que está Acompanha aí pessoal Acompanha nosso vídeo aí Vamos que vamos Aí ó Como é que está aí pessoal De limão Limão demais galera Um bicho tão maduro pessoal Como é que está Aí pessoal Como é que está aqui ó O menino disse que achou Uma manga madura ali Tem manga madura aí Vamos tirar Olha como é que está o limão aí pessoal Vou mostrar para vocês aqui ó Esse pato de limão pessoal Tudo isso aqui Arredor de mim galera É limão galego aí ó Você que não conhece É Essa variedade de limão aqui ó Está ok galera Esse limão aqui Que tem aqui na nossa região aqui ó Esse é o limão galego pessoal Esse limão Ele é muito forte Ele é muito forte Um cheiro É Forte E muito gostoso Muito ácido também Para esse tipo de limão O resultado para vocês aqui ó No agresto da Paraíba galera Comenta aí nosso vídeo Está aí galera Chegar mais de um pé de manga aqui pessoal Olha a paisagem para vocês verem aí ó Lindo demais não galera Olha aí pessoal Outra variedade de manga aí pessoal Essa é a manga rosa Mostrei para vocês aí a manga espada Vamos chegar aqui no pé de manga rosa aqui ó Tentar passar aqui Eita O pé de limão aqui Está fechando nossa passagem Vai dar o jeito de fechar Passar aqui ó Para o de baixo É só aventura Esse é o canal certo para aventura E aí Achou alguma Olha meu menino aí Achou umas mangas já aí ó Deixa eu ver aí Mostra aí Olha Essa é a manga rosa galera Estamos debaixo de um pézão aqui Vê se não encontra mais alguma Para vocês verem aí ó Muito limão Olha como é que está o limão pessoal Olha isso Tem umas mangas aqui ó Deixa eu ver se eu encontro mais alguma Para cá Vou mostrar para vocês aí Olha como é que está aí ó Outra variedade de manga pessoal É a manga rosa Se você conhece aí Tipo de manga aí Comenta o nosso vídeo aí ó E vamos que vamos Tá sim pessoal Vou mostrar para vocês aqui ó Essa planta que meu menino encontrou aqui pessoal Olha como ela é estranha aí ó Ó Você já viu dessa planta aí ó Tá aí galera Olha como é que é diferenciada aí ó É assim O agreste da Paraíba pessoal É cheio de mistério Tem dois frutos aí nessa planta Olha como é que está aí de manga aí ó Pé de manga rosa Aqui uns 60 dias mais ou menos Vai estar cheio de manga madura aí ó Aí irei fazer novo vídeo para vocês aqui ó Por enquanto elas estão verdes Nós estão Contemos só umas seis ali Que está mais ou menos madurecendo agora E tá aí ó Show Acompanha nosso vídeo aí pessoal Se inscreve no nosso canal aí ó Tá aí pessoal Mais uma parada Mostrando para vocês mais um pé de mangueira aqui ó Como é que está aí de manga nova aí galera Daqui uns 60 dias Já vou mostrar aqui um vídeo Com manga madura para vocês aí ó Se você não é inscrito no nosso canal aí Se inscreva aí ó Vamos que vamos Acompanha aí pessoal Vamos aí pessoal Gaviola aí Você gosta de gaviola aí ó Olha como é que está aí pessoal Gaviola aí Tem uns lá no topo ali do pé Pé ó Um bocado ali pessoal Fruta deliciosa galera Gaviola E a bicha aqui o pézão aqui ó No meio da mata aqui ó Vamos que vamos Valeu galera Vou encerrar aqui para vocês Mais um vídeo aqui No canal de Denis Fernandes A Grécia de Paraibano Se você que não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva E bate esse pé de mangueira aí pessoal Essa maravilha Tanta manga aqui Encerro para vocês mais um vídeo Espero que tenham gostado aí Mais uma aventura aqui No nosso canal E fico com Deus E até a próxima galerinha Tchau